Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso canal Cris Ribeiro TV E hoje é um vídeo especial, é um vídeo extra, como vocês estão vendo Está indo em outro dia da semana Porque a gente está num lugar que eu amo Que é o Hotel Planalto A gente veio mostrar um pouquinho Vocês já viram o Hotel Planalto no meu vídeo do meu casamento Porque a gente se hospedou aqui Eu tive o dia de noiva aqui E depois a gente passou a noite de nupcias aqui nesse hotel É maravilhoso, mas hoje eu vim mostrar pra vocês O café colonial O café colonial deles é muito, muito gostoso Gente, é toda quarta E todo sábado, então se você é daqui de Ponta Grossa Ou se você é de outra cidade E está me assistindo e vem pra Ponta Grossa A negócios, ou pra passear Gente, se hospeda aqui Se hospeda aqui e experimenta esse café Porque é muito, muito bom Então toda quarta e todo sábado eles tem o café A partir das 17 horas até as 21 horas Então dá pra tomar café meio que jantar E tem também uma sopinha especial junto Gente, é muito gostoso Então você pode comer o salgado Eu sempre faço assim Como primeiro o salgado com um cafezinho E depois eu como um docinho com um suquinho E depois eu tomo mais um cafezinho Porque eu sou dessas, né? Então assim, eu já venho assim Já preparando o meu emocional aqui Porque eu sei que eu vou comer a lote E você também que é empresário Que quer fazer um evento Eles tem um espaço, um salão super completo Aqui no hotel E você pode usar o café colonial Para os seus clientes Para fazer aquela reunião de negócio Gente, eles fazem vários eventos aqui Maravilhosos Eu vou deixar o contato deles aqui Para vocês conferirem Agendarem, conversarem Ou venha Vem aí numa quarta-feira Num sabadão Que você tá aí de boa Corre aqui no teu plano de experimentar E depois você me conta aqui no comentário O que você achou Se tá aprovado ou não E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri